Roberto Tec, classe do beat Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca O que o Torugo vai gostar A tropa vai gostar Nós vai patrocinar Nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Tá bucetando a caia Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca O que o Torugo vai gostar A tropa vai gostar Nós vai patrocinar Nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Tá bucetando a caia Roberto Tec, classe do beat Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca O que o Torugo vai gostar O que o Torugo vai gostar A tropa vai gostar Nós vai patrocinar Nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Tá bucetando a caia Vai gostosinha, cacherequinha Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Vai gostosinha, cacherequinha O que o Torugo vai gostar A tropa vai gostar Nós vai patrocinar Nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Tá bucetando a caia Roberto Tec, classe do DJ classe do DJ e fala sobre o 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 DJ